O Vaqueiro Cassiano e o Vaqueiro Sandro volta novamente, confirmar se ela é o Vaqueiro Sandro mesmo, é exatamente a fera, o primeiro não deu certo, talvez a segunda agora, melhora as coisas, abre mais o tempo para os homens, os homens são doido e também não dá, da verdade é essa, o carro do Grafino é diferente. E aí, cavalo, faz bonito cavalo, faz bonito cavalo, cavalo de homem.